No início de tudo, eu entrava no jogo, ficava horas esperando pra que alguém me chamasse pra jogar. Eu tinha vários amigos, mas mesmo assim, ninguém me chamava. Eu entrava em um squad e ficava escutando eles, arrumando desculpas e falando que tinham que sair. E desmanchavam o grupo. E mais uma vez, lá estava eu sozinho. Foi quando eu descobri que eu estava sozinho, não tinha ninguém por mim. Eu pedi até pra que eles me ajudassem, pra que eles me ensinassem a jogar. Mas eles não faziam isso, eles ficavam dando risada de mim. Então, eu posso dizer hoje, que o segredo do sucesso é a persistência. Porque foi o que eu fiz, eu persisti e eu nunca desisti. Eu treinei bastante e ainda estou treinando. Estou corrigindo cada erro, estou aprendendo cada dia que passa. Cada dia eu corrijo um erro diferente. E eu não sei se eu vou ser o melhor de todos, mas eu tenho certeza que eu vou estar entre os melhores. Eu nunca vou desistir, nunca pensei nisso. E eu quero dizer pra vocês também, que nunca desista. Porque pra essas pessoas, não importa o que você faça ou o que você diga, pra eles você nunca vai ser bom o bastante. Você tem que vencer, você tem que ser um vencedor ou uma vencedora. Porque essas pessoas não conseguem vencer na vida e dizem pra que vocês também não conseguem vencer, pra que vocês desistam. É como diz o segredo, a estrada da vida está sempre em construção. A jornada é difícil, mas quando alcançamos o topo, a vista é maravilhosa. E é verdade, quando alcançamos o topo, a vista é realmente maravilhosa. Nunca desista, persista, continue tentando. Somos 10 mil, família. Eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer muito a vocês. Obrigado e vamos continuar crescendo. E hoje, rumo aos 20k. 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 E hoje, rumo aos 20k.